Olá, torcedor coral, sejam muito bem-vindos a mais um Noticiário Coral, o programa de notícias diárias do Santa Cruz aqui no Exploração Coral. Antes de eu passar aí as notícias do dia de hoje, eu vou pedir para puxar a vinheta. Bom, pessoal, hoje temos três notícias para dar sobre o Santa Cruz, duas entrevistas que aconteceram no programa do Jorge Soares e uma que não é diretamente ligada ao Santa Cruz, mas tem a ver porque vai falar sobre o campeonato pernambucano. Antes, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, se torne membro, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Siga a gente nas redes sociais, o Twitter é arroba expressão underline coral e o Instagram podcast expressão coral, tudo junto. E também vou recomendar para vocês o nosso clube de vantagens da Mini Protege, que tem o selo aí de qualidade do canal Expressão Coral. Bem, pessoal, a primeira notícia que eu tenho para dar para vocês aqui hoje é sobre a Série A2 do Campeonato Pernambucano. É a notícia que tem a ver com o Santa Cruz, mas também não tem tanto a ver com o clube porque é sobre a Série A2, sobre os possíveis adversários do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano do ano que vem. A Federação Pernambucana divulgou na terça-feira a tabela detalhada do Pernambucano Série A2. A primeira rodada está prevista para acontecer já no final do mês, dia 29 e 30 de junho e a competição está marcada até o dia de 22 de setembro. A competição irá do dia 29 de junho até o dia 22 de setembro. A gente tem o formato de disputa bem parecido com o formato que temos na primeira divisão, são dez clubes. Os dois primeiros vão direto para a semifinal, terceiro ao sexto se enfrentam nas quartas de final. Quem se pode classificar enfrenta na semifinal os dois primeiros com o jogo de ida e volta nas semifinais do jogo de ida apenas, do terceiro ao sexto, igualzinho ao Campeonato Pernambucano. Os dez times que vão participar são Atlético Pernambucano, Cabense, Centro Limoeirense, Ibis, Ipojuca, Jaguá, Decisão, Vitória, Veracruz e Ipiranga. Lembrando que temos terceira divisão agora no Campeonato Pernambucano. As duas últimas equipes dessas dez serão rebaixadas para a Série A3 de dois mil e vinte e cinco. A gente nota aí que a quantidade de times vem aumentando nos últimos anos em Pernambuco, que são considerados profissionais, tanto que chegamos aí à terceira divisão do Campeonato Pernambucano, onde temos alguns times aí que já jogaram o tempo e hoje estão jogando de novo aí essa competição. A outra notícia que eu tenho para dar para vocês hoje foi uma entrevista do Bruno Rodrigues, né? O nosso presidente, falando no programa do Jorge Soares sobre a questão da base do clube, né? A base que o Bruno Rodrigues quer continuar investindo para os anos seguintes, né? O Santa Cruz pretende ainda em dois mil e vinte e quatro, né? Regularizar a questão do clube formador. O Santa Cruz já foi clube formador no passado, hoje não é mais. Esse título, ele depende de algumas coisas, de algumas regularizações que hoje, no momento, o Santa Cruz não tem. E o que é ser clube formador, né? Esse contrato do clube formador, basicamente, você tem uma porcentagem na venda de um jogador que você formou. Então, vamos dizer assim, vou dar o exemplo do Bartel, por exemplo, o jogador que hoje está na base do Santa Cruz. O Bartel se destaca nas bases do Santa Cruz, joga um ano no profissional e é vendido para outro clube. O Santa Cruz vai ter sempre um direito de porcentagem de venda por ser clube formador no geral. O Bruno Rodrigues falou, né? Que também tem esse investimento da base para aumentar os ativos do clube, porque a base é um ativo do clube, segundo ele, que vai buscar aí cada vez mais melhorar esse ativo do clube. Eu vou deixar aqui um pouco do áudio do Bruno Rodrigues falando isso aqui para a gente e aí depois eu volto para dar a última notícia do dia de hoje. A questão da base é uma questão, para nós, uma questão, não diria nem crucial, uma questão vital, vital para o nosso futuro, tá? Nós estamos remodelando toda a nossa base, estruturando novamente. Todos sabem como é que estava o modelo, como é que estava funcionando a base, os que convivem com o Santa Cruz. A gente está fazendo uma nova base, uma nova estruturação com fortes investimentos, inclusive, com alguns empresários e patrocinadores investindo diretamente na base, tá? Esses recursos não vão vir para o executivo, nem para o Santa Cruz na conta única, vai diretamente para aplicação na base. Nossa base é prioridade, nós estamos investindo, inclusive, uma coisa muito importante, é a questão do clube formador, que nós não temos hoje esse certificado, porque nunca foi investido na base para termos esse certificado e já iniciamos, iniciamos já esse investimento para que a gente possa ter todos os itens, né? Que são cobrados para o clube formador, para que nós tenhamos também dentro do Santa Cruz. Isso será feito em breve, esse ano ainda, esse ano ainda, nós estaremos com todos os itens de clube formador em dia. Ou seja, é um investimento alto, mas um investimento muito valioso para todos nós. E também, nós estamos fazendo parcerias com alguns clubes de outros países. E como é que funciona? Uma coisa importante, eu acho que o Fernando até já disporreu sobre isso. Todos os jogadores que vêm, eles vêm com uma bolsa paga pelo clube de origem. Ou seja, o Santa Cruz não terá nenhum dispêndio financeiro para recebê-los. Após uma temporada aqui, a gente avalia quem fica ou não. Ficando, o jogador é do clube, tá certo? E vai fazer a carreira dentro do Santa Cruz. É um modelo novo, mas eu já vejo como muito vitorioso. Isso vai dar certo, não tenho dúvida. E além disso, como falava do clube formador, que a gente está investindo nessa questão, a questão de estrutura realmente, a questão de alimentação, suplementação, vitamina, que enfim, a gente está investindo fortemente na base e está fazendo essa pequena revolução, vamos chamar assim, para que a gente possa ter a nossa base como a joia do clube. A gente só vai sair dessa dificuldade toda, Jorge. E eu acredito não só o Santa Cruz, tá? Os clubes do Brasil todo têm uma base forte. Você vê que é um grande clube do país, é outro patamar, é diferente. Mas se você vê esses jogadores, o Mendes, o Flamengo, o São Paulo, mas até os clubes grandes, que têm até menos recursos que esses clubes que eu citei agora, eles têm apostado muito na base, por quê? Qualquer jogador desse que você consegue tracionar e consegue colocar no mercado exterior, ele já paga, vamos bem dizer, um ano de investimento na base, ou mais até. Então, isso é uma coisa que, para a gente, é muito cara. A gente está fazendo um projeto, inclusive, detalhado, tá? Rapaziada, aí estava ao vivo quando ocorreu tudo isso, só vai ser de ganho. E com grandes investimentos, que eu tenho certeza, certeza, que ainda esse ano também, ainda esse ano, nós vamos mostrar a nossa torcida, a nossa nova base, né? A nossa nova formulação e como é que está sendo feito esse novo modelo. Bom, a última notícia do dia de hoje também foi uma entrevista ao Jorge Soares, que foi dessa vez com o Tonico Araújo, que falou um pouco sobre as situações de um grupo dentro do Santa Cruz que está ajudando o time, de certa forma, para conseguir ativos para a SAF do ano de 2024. Além de que, ele também falou sobre a questão da estrutura do Santa Cruz, que precisa ser melhorada para que o Santa Cruz receba mais propostas diretamente, não só sobre a SAF, mas também sobre, né, uma... sobre, talvez, um certo tipo de investimento no Arruda, né? Isso, ele falou também que provavelmente chegará ao Conselho, né? O Tonico também falou um pouco, conversou um pouco com o Jorge Soares, que, inclusive, o Jorge Soares nessa entrevista até lembra de um dinheiro possível que aí que a Prefeitura tinha dito que iria dar aos três clubes de Recife, que ainda não foi dado, porque isso não foi liberado. Também vou deixar aqui um pouco do áudio do Tonico Araújo falando com o Jorge Soares, para vocês aí terem um pouco da noção melhor do que ele falou nessa entrevista. Minha estrutura esteja sem problemas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista estrutural. Veiga, se eu entendi, Tonico, do jeito que as coisas estão, o Santa não vai receber nenhuma proposta, seria assim? Não, recebe sim, recebe, claro que recebe. Agora, a proposta é lá embaixo. Eu vou fazer uma analogia. Se você tem um imóvel, de novo, eu repito essa analogia. Ele está sem estar pintado, sem escritura, sem o capim comendo, problema hidráulico, problema elétrico, problema na trilha, você está... Vai vender por um valor lá embaixo. Você arruma as partes legais. Você arruma... ... ... ... ... tudo isso irá ser submetido ao conselho agora, nós achamos que tem um grupo que tem expertise nisso que pode deixar as coisas arrumadas a experiência do clube de muito tempo viveu o clube de muito tempo eu me lembro dele desde a administração de Fernando eu me lembro dele não era isso tinha muita fragilidade não quero estar aí contentando a ABC longe de mim longe, é que não estava então agora está se arrumando deixando as coisas bem transparentes bem com como empresa mesmo as pessoas que estão colaborando nessas comissões que o presidente formou são pessoas que tem de alto gabarito nacional que tem uma qualidade, além de ser grandes profissionais são extremamente apaixonados pelo grupo e só tem um único interesse um único interesse o grupo está repassando ao Santa Cruz alguma quantia, está ajudando financeiramente o senhor está cuidando dessa parte, sabe? olha, essa até agora era cuidando disso e investindo alguns credores para proteger o Santa Cruz para ter direito a voto na Assembleia agora o presidente mandou aliás, ontem ele ligou até para mim eu fiquei de ligar para ele eu não tive condições vou ligar hoje para ele para que ele está precisando de alguma coisa para rodar o clube nesse período o clube está lá e tem que estar rodando existe energia existe segurança existe pessoal do administrativo existe todo um conjunto e está prestando recursos e a prefeitura prometeu uma ajuda de um milhão não somente para o Santa assim como também para o Náutico e para o Esporte e esse dinheiro ainda não foi liberado ah, não foi? ah, não estou sabendo não não foi liberado segundo o presidente Bruno Rodrigues quer dizer, esse grupo de empresários e vocês eu acho que vocês juntos poderiam ir ao prefeito aliviaria em muita situação ô rapaz que notícia que eu não sabia ah, amigo velho deixa comigo deixa comigo mais nada algo mais a acrescentar Tonico nessa rápida entrevista bom pessoal eram essas notícias que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje mais uma vez eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal se torne membro deixe seu like compartilhe esse vídeo porque isso ajuda bastante a gente siga a gente no nosso Twitter arroba expressão underline coral e também no nosso Instagram arroba podcast expressão coral e mais uma vez eu vou pedir para que você conheça o nosso clube de vantagens da Mini Protege que tem o selo que tem o selo de qualidade do expressão coral bom pessoal mais uma vez eu vou agradecer a presença de vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre essas entrevistas sobre essas falas do Bruno Rodrigues do Jorge Soares e sobre o campeonato pernambucano série A2 aí que também começou e aí já está que vai começar no caso e aí a gente fala sobre isso porque possíveis adversários do Santa Cruz estão disputando esse campeonato nesse ano que podem enfrentar o Santa no ano que vem bom pessoal era isso muito obrigado e até o próximo Noticiário Coral